Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje em The Witcher 3, vou mostrar pra vocês como acumular de forma infinita o tão desejado mutagênico vermelho superior. Mas antes, descarrega a magia sem medo de ser feliz no botão do like, fortalecendo ainda mais o trabalho que com tanto amor o Lil faz aqui no YouTube, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje e seja um membro ativo na nossa comunidade. Antes de tudo, aquele salve pro meu maninho Maia, que foi quem me enviou essa dica monstro. Valeu, mano! Você ajuda pra caramba! Pessoal, vocês sabem que na árvore de habilidade existem slots exclusivos para mutagênicos, né? Aqueles itens que se parecem com uma célula e que a sua função é melhorar, é dar uma tunada na nossa habilidade. Cada um com sua cor específica, beleza? Todo mundo sabe, né? Pois bem, um dos mais difíceis de achar são os mutagênicos vermelhos, principalmente os vermelhos superiores, que tem o dobro de potência, vamos assim dizer. Eu vejo isso porque vocês me perguntam muito, né? Pô, Khalil, onde eu acho os mutagênicos vermelhos? Onde eu acho o mutagênico superior e tal? E, cara, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Como eu falei, rapidamente seu personagem vai poder ter o seu poder aí melhorado, né? Bom, estamos em Tucson, tá? Logo, essa dica fica reservada aí pra quem já tem acesso a essa região, pessoal. DLC Blood and Wine, tá? O Glitch, né? O Farm Infinito, fica em um ninho de monstro localizado bem aqui. Cuidado, tá? Que diferente dos Neckers, né? Monstrinhos bonitinhos que matamos fácil e tal. A centopeia gigante, meu, é um problema. E nesse ninho, você vai enfrentar duas delas, né? Duas centopeias, cara. Por isso, já aconselho levar aí com vocês a poção Papa Figo, que vai evitar, né, que você seja envenenado e tal, pelo jato de veneno que esse trem solta. Tudo bem? Bom, não é segredo. Vá até o ninho e derrote as duas centopeias. Vale lembrar, pessoal, que ela possui três sequências depois que se afunda, né, na terra. Duas, elas simplesmente aí aparecem e descem novamente e na terceira ela para pra soltar o jato de veneno. Nessa hora, você deve atacar. Outro detalhe importante de citar é que, caras, nunca fique frente a frente com uma centopeia quando ela emergir, né, pela terceira vez. Você vai levar uma coiçada, meu amigo, sem defesa, tá? Então, evite isso. Beleza, depois que você derrotar a centopeia, vá no ninho e solte ali uma bomba, né, destrua o ninho. Ali você vai encontrar diversos itens, né, inclusive o nosso mutagênico vermelho superior. Vocês se lembram do glitch dos snackers, né? Aqui é exatamente a mesma coisa. Você vai pilhar todos os itens e deixar no mínimo o último, ok? No nosso caso aqui, ovo de monstro. Não pilhe, não pegue o ovo de monstro. Depois disso, galera, você deve se afastar aí em uma distância meio que considerável, tá? Eu vou tomar como referência essa estradinha, tá vendo aí? Eu vou ficar um pouco mais que do outro lado dela, nessa elevação, ok? Pronto. Aqui, você precisa meditar por cinco dias. Beleza. Após meditar, volte pro ninho. Um detalhe importante, pessoal, é que nem sempre ele vai estar ali sozinho, tá? Dos testes que eu fiz, duas vezes eu tive que matar de novo, né, as centopeias. Elas dão respawn também, né? E duas vezes elas não apareceram. Foram quatro testes que eu fiz. Em duas eu tive que matar e em duas o ninho tava sozinho. Então, meu, em caso, né, de alguma centopeia aparecer aí, sirva-se novamente. Gente, aproveita aí que o cardápio tá farto, porque esses bichos, eles acabam dropando também alguns mutagênicos menores, tá? E, meu, mutagênico nunca é demais. Então, vai lá, desce o cacete neles. Depois que você matar elas novamente, né, eles, enfim, sei lá, essa desgraça aí, vá ter um ninho. Agora ele já vai estar destruído, né? Porém, todos os itens vão estar ali novamente pra você farmar. Incluindo, obviamente, o nosso mutagênico vermelho superior. Repetindo, colete tudo menos o último item, ovo de monstro. Volta pro mesmo local, pro mesmo local onde você meditou, né, pela última vez. Medita mais cinco dias. Meditou? Volta a farmar. Cara, é batata. Depois que você meditar cinco dias a essa distância, é só você voltar, enfrentar as centopeias de novo, caso elas apareçam, né? Caso não, vai direto pro ninho, pega os mutagênicos superiores vermelhos, medita outra vez. E, cara, vai repetindo esse ciclo quantas vezes você quiser. O que a gente vai fazer com tanto mutagênico vermelho superior? Velho, óbvio, você pode usar, né, no painel de mutações. Que, aliás, quem ainda não viu o vídeo onde eu mostro como ativar essas incríveis novas habilidades, dá uma espiada no cardzinho que tá passando aqui em cima. Deixa separado pra você ver depois. Que, ó, é... Tonight! Como diz o Sarda, né, Tonight. Pessoal, estudando aí novas mutações poderosas focadas em combate, o nosso Geralt vai ficar ainda mais brabo. Olha só essa primeira aqui, ó. Contagem fatal. Ataques com espada causam 25% a mais de dano a oponentes humanos imunes a contra-ataques e monstros. Em todos os outros casos, se a vitalidade do oponente é menor que 25%, um contra-ataque imediatamente ativa um golpe finalizador. Cara, você quer isso? Cara, você quer isso? E, ó, pra gente poder pesquisar essa mutação, pra gente adquirir essa habilidade, precisamos doar aí dois pontos de habilidade e dois mutagênicos vermelhos superiores, galera. Tá vendo aí a utilidade do bagulho? É bom, né? Banho de sangue. Cada golpe fatal dado por uma espada desmembra o inimigo, ou ativa aí um golpe finalizador. Cada golpe dado por uma arma em combate corpo a corpo aumenta o poder de ataque em 5% até o fim do combate, até um máximo de 250%. O bônus é perdido se você levar dano, beleza? Galera, mesma coisa. Pra adquirir, três pontos de habilidade mais três mutagênicos superiores. Então, velho, essas habilidades de combate com certeza são, assim, de longe, excelentes, cara. As melhores pra você estar utilizando na sua build, né? Caso sua build seja focada aí só no bate-bate, só nas espadas, tal. Excelente. Então, caras, utilidade pros mutagênicos vermelhos e até mesmo os de outras cores, né, superiores, você tem de sobra aqui no painel de mutação. E eu vou, sim, trazer a localização de outros pontos, né, de outros mutagênicos pra você preencher toda essa árvore e se tornar um personagem zica do pântano pantanoso, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não se esqueçam de dar o feedback pra mim nos comentários que isso é muito importante. É o, ó, literalmente mesmo, é o combustível que nos mantém focados e sempre produzindo com muito prazer, beleza? Galera, é o seguinte, um recado muito importante aqui. Vocês têm me perguntado sobre as lives, né, Calil? Por que você terminou com as lives no YouTube? Bom, eu não vou me alongar, né, não vou prolongar, mas, assim, live no YouTube, no meu canal, no canal Gamer View Games, aqui no nosso espaço, prejudica, pessoal. Eu fiz testes e testes e tá mais que comprovado. Então, eu vou estar fazendo live em outras plataformas, tá? Tem lá a azulzinha, tá ligado? Começa com F e, provavelmente, a gente vai pra lá. Então, aqui, pessoal, na descrição desse vídeo, tem o link, né, pra você acessar e já curtir a nossa página lá na plataforma, tá? No Facebook, falei, dane-se. E a nossa página lá é praticamente vazia, cara. São, meu, a gente tem aqui quase, graças a Deus, aí alcançando, e a vocês também, alcançando aí 30 mil maninhos e maninhas. E lá não tem nem mil pessoas seguindo. Então, vão lá pra dar uma relevância também pra nossa página, pra que quando a gente começar a fazer lives lá também, a gente consiga, quem sabe, né, futuramente, um patrocínio do Facebook também, não é não, pessoal? E já vira aí uma outra ramificação pra vocês continuamente curtir o conteúdo do Lil, não é não? Então, vão lá, dão essa força. Caras, eu agradeço imensamente. Um grupo no Telegram foi formado pra gente poder trocar ideia, conversar. Por que não no WhatsApp, cara? Porque o WhatsApp tem limite. Se eu for ficar criando grupo no WhatsApp, de tempo em tempo eu tenho que ficar criando grupo 2, 3, 4, 5, 6... Não, cara. Vamos todo mundo lá pro Telegram, que lá não tem limite, tá ligado? Todo mundo vai poder trocar ideia com todo mundo. Vai ser incrível. O Twitter do Lil te espera. Também. Jamais esqueça dele. Tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Meu, eu tô muito pidão ultimamente. Eu perdoem, tá? Valeu!